Bom, vamos dar uma brincada aqui Vamos dar uma brincadinha aqui 4 mil giros, 4 mil e meio Vai! 80, 90, 95, 100 km 110, 120 km Vamos lá, 120 km E o falta Tá dando muita falta Mas ainda assim dá pra se divertir com o carro Sempre tem aquelas pessoas que chegam em mim e falam Fábio, por que você não vende seu saveiro? E compra um carro mais novo Viu? Sabe, a enquadrada é clássico, velho Pra que que eu vou comprar uma G4, G5, G6? Na minha opinião Um quadradinho Dá mais destaque do que esse carro mais novo O que a bachadinha importa o que é o Mach 20 O negócio é clássico O que é clássico?